Olá, eu sou Rita, instrutora de Yoga, e quero aqui compartilhar com vocês um pouco dessa filosofia milenar que tanto bem nos faz. Hoje a gente vai falar sobre a respiração. Nós não pensamos para respirar, é um movimento involuntário. Na prática do Yoga, temos movimentos, a gente pode conduzir a respiração. Então, a gente chama de Pranayama. Então, primeiro a gente vai entender como respirar. Vamos levar as mãos aqui no abdômen, perceber o movimento do ar, entrando pelo nariz, enchendo o abdômen de ar. Ao expirar, vai sentir o abdômen entrando, soltando o ar. Então, ó, inspira, o abdômen entra, sai, enche o abdômen de ar. Expira, o ar sai, o abdômen entra. Inspira, enche o abdômen de ar. Expira, contrai o abdômen. O ar saiu, o abdômen entra. E expira, como se fosse uma bola, enchendo de ar o abdômen. Expira, o ar sai, o abdômen entra. Essa é a respiração abdominal. É a nossa maior capacidade de respiratória. Então, aqui, ó, são 60% de capacidade respiratória no abdômen. Então, a gente usa muito na prática essa respiração baixa, que é a respiração abdominal. Então, nós entendemos o que é respirar com essa respiração baixa. Então, agora a gente vai fazer um pranayama, que eu vou mostrar pra vocês hoje, que ajuda a melhorar a nossa respiração, acalmar a mente. Os benefícios são muitos. Então, nesse momento que a gente atravessa, a gente precisa um pouco de mais de tranquilidade. Então, se a gente fizer essa técnica, vai ajudar bastante a relaxar e trazer à mente aquela clareza mental e uma calma pro nosso emocional. Então, a gente vai aqui, ó, pode ser só com o polegar direito. A gente vai fechar a marina direita e vai respirar só pelo lado esquerdo, pela marina esquerda. Então, ó, leva a mão aqui no abdômen, a mão esquerda no abdômen e vamos perceber o movimento do ar. Inspira, enche o abdômen. Expira, o ar sai e o abdômen entra. Inspira, expira, expira. Esse lado esquerdo é o lado que acalma. Inspira, expira. Sente aí o ar entrando e saindo da narina esquerda. É o lado que acalma, é o lado feminino. Então, mais uma vez, expira, o abdômen sai, enche de ar, respira, o abdômen entra. Relaxa a mão direita. E a gente vai fazer agora o fechar a narina esquerda, respirando só pelo lado direito, que é o lado que anima. Então, a gente vai buscar esse equilíbrio. A gente não pode estar nem muito animada, nem muito acelerada, nem muito apática, parada, calma demais. Então, vamos buscar o equilíbrio. Então, esse lado é o lado que ativa, é o lado direito, é o lado masculino. Então, ó, inspira, enche o abdômen de ar. Expira, solta bem o ar, o abdômen entra. Inspira, expande. Expira, expira. O abdômen entra, contrário. Inspira. Expira. Já vai sentindo mais calma, uma paz, uma respiração consciente. Continua, expira. E expira. E você pode observar a diferença de um lado para o outro. Esse lado que ativa, que anima. E relaxa. Aqui, agora, a gente vai respirar pelos dois lados. Agora, que nós buscamos o equilíbrio. Então, inspira. Respira. E também, na hora de respirar, a gente não faz isso. Mantenha os ombros sempre aqui, ó, bem longe das orelhas. Ombros relaxados. Aqui, a gente tira a tensão. A gente faz muito esse movimento de tensão, elevar os ombros. Então, relaxa. Pode prestar atenção, porque na hora que eu respiro, os ombros mantêm soltos, relaxados. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Com certeza, você fazendo essa técnica, vai te levar um pouco mais de calma, de tranquilidade. Você vai sentir o seu corpo também mais relaxado, uma paz. Você pode perceber que a paz está em você. Então, espero que você tenha gostado e possamos nos encontrar mais vezes. Namastê. Amém. 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 Amém.